Salve, salve meu povo! E aí, bando de bocos da segunda série, vamos lá para mais uma aula de biologia. Nessa semana, dando segmento aqui à botânica, como eu falei com vocês que a gente daria segmento à botânica, nós vamos falar só sobre angiospermas, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução, a morfologia das angiospermas, a anatomia das angiospermas, tudo focado aqui na reprodução e na evolução desses vegetais no ambiente, como eles conseguiram essa conquista tão grande, como é que eles conseguiram conquistar tantos ambientes assim. Lembrando que as angiospermas é o grupo de vegetais que teve o maior sucesso no ambiente terrestre, devido a algumas características. Então, bora lá! Então, objetivos. Essa semana a gente está aí com um nivelamento, tá? Aí aqui, ó, eu coloquei junto com o objetivo do conteúdo, o objetivo do nivelamento, que seria resolver questões contextualizadas que envolvam os conteúdos apontados, né? Então, a gente vai reconhecer os aspectos reprodutivos das angiospermas e vamos resolver alguns exercícios em cima desse conteúdo. Então, começando aqui, ó. Como eu falei, as angiospermas consistem num grupo mais evoluído, um grupo de maior sucesso evolutivo presente no ambiente terrestre. Por quê? Foi o grupo de vegetal que teve o maior sucesso, que mais se espalhou, é o grupo de vegetal mais abundante, tá? São os mais utilizados na nossa alimentação, por quê? Feijão, angiosperma, arroz, soja, milho, acano, café, as chamadas verduras, as frutas, as raízes, são todos angiospermas. Lembrando que as angiospermas é o único grupo de vegetal que possui frutos, tá bom? Esses frutos têm como função a proteção das sementes. Então, as angiospermas é o único grupo de vegetal que possui frutos e que possui flores desenvolvidas, flores coloridas, flores com néctar, flores odoríferas, tá? As sementes e os frutos, eles são formados a partir de estruturas das flores. Lembrando aqui que as sementes surgiram nas gimiospermas. Então, desde o grupo das gimiospermas que já possuem aí sementes. São chamadas de espermatóptas, as plantas que possuem sementes. Então, sementes, gimiospermas e angiospermas. As angiospermas, além de possuírem sementes, possuem frutos. Continuando aqui, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a estrutura da flor de uma angiosperma. Lembrando, para que serve a flor? A flor, ela consiste num sistema de reprodução sexuada, tá? Tem como função aqui a proteção das estruturas sexuais e também é uma atração para polinizadores. Polinizadores. Eu falei com vocês na aula passada que as flores das angiospermas, em sua maioria, são coloridas, são cheirosas, produzem néctar. Para quê? Para atrair polinizadores. As flores das angiospermas, elas são formadas por folhas modificadas, tá? Uma flor chamada de flor completa tem quatro tipos de folhas modificadas. As pétalas, as cépalas, os estames e os carpelos. Lembrando que estames é a estrutura reprodutora masculina. Os carpelos é o órgão reprodutor feminino, tá bom? Aqui, ó, nós temos, então, o esquema de uma flor de uma angiosperma. Lembrando que esse talinho aqui é o pedúnculo. A base da flor se chama receptáculo floral. Aí, essas folhinhas verdes aqui que ficam abaixo do receptáculo são as cépalas. Essas folhas coloridas são folhas modificadas chamadas de pétalas. Aqui, nós temos os órgãos masculinos, que são chamados de estames. E aqui, ó, esse grandão aqui central, esse único aqui, é o órgão feminino, que é chamado de carpelo. Então, vamos entender o que é cada um. O que são as cépalas? Então, aqui as cépalas, ó. Cépalas são folhas verdes pequenas que protegem o botão floral. As pétalas estão aqui. São folhas coloridas, modificadas, que têm como principal função aqui, ó, atrair polinizadores. Os estames. Os estames correspondem ao órgão masculino, ao órgão reprodutor masculino. São folhas dobradas entre si, né, que são formadas por uma estrutura chamada filete e uma estrutura chamada antera. O que é o filete? É a porção que suporta a antera. O que é a antera? A antera é essa estrutura superior aqui, ó, responsável pela produção dos grãos de pólen. Então, a antera é uma estrutura que protege quatro bolsinhas chamadas de sacos polínicos, que essas bolsas produzem os grãos de pólen. Dentro do grão de pólen está o gameta masculino. Olha só. A estrutura feminina, ela é chamada de carpelo ou gineceu. O masculino é chamado de androceu, tá? O carpelo é uma folha modificada que apresenta três regiões. O ovário, o estigma e o estilete. Estigma é a região superior, essa pontinha aqui, que é onde o grão de pólen se deposita. O estilete é o talinho, tá? E aqui, ó, nós temos o ovário. Então, ovário protege os óvulos. O estigma, porção receptora do pólen. E o estilete liga o estigma ao ovário. Então, essas são as estruturas aí do carpelo ou gineceu, que é a estrutura reprodutora feminina da flor. Aqui, ó, nós temos alguns conceitos de conjuntos, tá? Por exemplo, a flor, ela possui uma corola. O que é a corola? O conjunto de pétalas. Então, isso aqui, ó, o conjunto de pétalas de uma flor é chamado de corola. Uma flor possui um cálice. O cálice é o conjunto de sépulas. Então, o conjunto de sépulas é chamado de cálice, tá? E perianto é a junção do cálice mais da corola. São termos que podem aparecer aí no dia a dia, pode aparecer em alguma avaliação, tá? Então, é bom vocês reconhecerem esses termos. Continuando aqui, como eu falei, gineceu é o conjunto de carpelos ou pestilos femininos. Então, o conjunto de órgãos femininos recebe o nome de gineceu. Androceu é o conjunto de estames, o conjunto de órgãos masculinos. Eu comentei com vocês na aula passada que uma flor geralmente apresenta apenas um órgão feminino e esse é rodeado por vários masculinos. Então, ela apresenta apenas um gineceu e vários androceu, tá bom? Ou seja, ela apresenta apenas um carpelo, apenas um órgão feminino, tá? E apresenta vários estames, que é o nome simplificado dos masculinos. Então, o conjunto de estames forma o androceu e o conjunto das estruturas femininas forma o gineceu. A professora, toda flor de angiosperma tem os órgãos masculino e feminino ao mesmo tempo? Não. As flores das angiospermas, elas podem ser monóicas ou dióicas. Mono, lembra um, di, lembra dois. As monóicas, galera, também são chamadas de monóclina ou hermafrodita. É aquela planta que tem os dois órgãos em uma única flor. Então, quando uma flor apresenta o órgão masculino e o órgão feminino ao mesmo tempo, ela é chamada de monóclina ou hermafrodita. Quando ela possui ou apenas o órgão feminino ou apenas o órgão masculino, ela é chamada de díclina ou dióica, tá? Então, algumas flores possuem os dois órgãos ao mesmo tempo, outras possuem o sol masculino ou o sol feminino. Após a reprodução, o que acontece com a flor? Beleza. Após a fecundação, após o gameta masculino fecundar o gameta feminino, esses óvulos dão origem às sementes, beleza? Formou as sementes, o ovário da flor se expande formando os frutos. Eu comentei isso na última aula, que um fruto chamado de fruto verdadeiro, ele é proveniente da expansão, do crescimento, do aumento do ovário da flor. Então, como é que ocorre a fecundação no anjosperma? Essa fecundação, ela depende da polinização. O que é a polinização? É a transferência do grão de cloro de uma flor para a outra. Após a polinização, ocorre a fecundação, que é a união dos gametas. Algumas plantas podem se autopolinizar. Então, algumas plantinhas realizam a autopolinização. O que não é viável, que geralmente elas evitam, porque uma autopolinização não gera variabilidade genética. E a maioria das plantinhas faz a chamada polinização cruzada, onde o grão de poli é levado de uma flor para outra. Essa polinização, ela pode ser realizada por animais, ela pode ser realizada pelo vento, ou ela pode ser realizada pela água. Depende da espécie da planta, depende do tipo de flor. Fatores de atração de polinizadores. O que atrai um polinizador? Por que as angiospermas tiveram um sucesso evolutivo tão grande? Por causa das flores coloridas, vistosas, cheirosas e com néctar, e por causa dos frutos. Por quê? O que atrai um polinizador? Alimento, néctar. As flores, as angiospermas possuem néctar, que fica localizado na base das pétalas. Algumas têm grãos de poli incomestíveis, que atraem. Então, o polinizador, ele pode ser atraído por um alimento, que vai ser desde o néctar até um grão de poli incomestível. Tá bom? Existem plantas em que a polinização ocorre durante o dia, e plantas em que a polinização ocorre durante a noite. Plantas que a polinização ocorre durante o dia, nessas plantas, você pode ter certeza que as flores vão ser grandes, coloridas, vistosas, bastante chamativas e bastante odoríferas, para atrair o polinizador. Já as plantinhas em que a polinização ocorre à noite, à noite, o polinizador não vai ter uma visão tão ampla. Não adianta nada ela ser super colorida à noite. Então, as plantas em que a polinização ocorre durante a noite, geralmente as flores dessas plantas são branquinhas e pequenas, porém, essas plantas liberam um perfume, um odor extremamente forte, como uma plantinha que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama dama da noite. A dama da noite, gente, começa ali das 6, 7 horas da noite, onde tem dama da noite, ela libera um cheiro, que esse cheiro se espalha por quarteirões. Porque esse cheiro forte, para atrair os polinizadores. Se você olhar, a flor da dama da noite é branquinha, pequenininha, não tem graça nenhuma. Então, a flor em si não é atrativa. Ela vai e libera um perfume forte para atrair o polinizador. Tipos de polinização cruzada. Lembrando que a polinização cruzada é quando o pólen de uma planta é levada para outra. O pólen de uma flor é levada para outra. Se a polinização for pelo vento, ela é chamada de anemófila. Se for por insetos, é chamada de entomófila. Por aves, ornitófila. Por morcegos, quiropterófila. E por água, hidrófila. Então, são esses aqui os tipos de polinização que podem acontecer nas angiospermas. Ou a polinização ocorre pelo vento, ou por insetos, ou por aves, ou por morcegos, ou pela água. Beleza? Ok. O grão de pólen chegou à flor. O gameta masculino, fecundo gameta feminino, forma a semente. Dentro da semente está o embrião. Após a formação da semente, o ovário da flor se expande, dando origem aos frutos. Aí vem aquela dúvida. Fruto ou fruta? O termo fruta, como eu falei com vocês, é utilizado no dia a dia, dentro do mercado, do sacolão, de uma feira. Dentro da biologia, o termo correto é fruto. Que é o termo botânico, que representa o ovário de uma flor desenvolvida. O ovário de uma flor que se expandiu. Lembrando que os frutos são exclusivos das angiospermas. Ah, professor, e para que serve um fruto? Primeiro, proteger a semente. Segundo, auxiliar na dispersão das sementes. Galera, entendam uma coisa. Para as plantas, não é interessante que a semente caia ao lado da planta mãe. Não é interessante que outras plantas se desenvolvam ao lado da planta mãe. Quanto mais longe a planta puder se desenvolver da planta mãe, para ela, melhor. Porque maior vai ser a chance de ter sucesso evolutivo. Maior vai ser a chance dela se desenvolver. Por quê? Se uma semente cai ao lado da planta mãe, é perigoso faltar luz solar para ela. É perigoso faltar nutrientes. Entendeu? Então, a planta não vai se desenvolver bem. Então, o interessante é que as sementes de uma planta sejam levadas o mais longe possível da planta que lhe deu origem, para que ela conquiste mais espaço, para que tenha um sucesso evolutivo maior. Tá bom? Bom, aqui agora a gente tem alguns desenhos, algumas imagens de alguns frutos. Como aqui esse pêssego, esse abacate e essa vagem. Aqui a vagem em si é o fruto. O que a gente come, que está dentro, é a semente. Isso aqui é uma vagem de feijão. Tá bom? Então, aqui abacate, tem esse caroço. A gente chama de caroço. Isso aqui é a semente. Da mesma forma que no pêssego. Isso aqui a gente chama de caroço. Isso aqui é a semente. Lembrando que no interior da semente está o embrião. Então, quando se forma o embrião, quando ocorre a fecundação, e se forma o embrião no interior da semente, o ovário da flor se expande, formando um fruto que vai proteger esse embrião e vai auxiliar aí na dispersão dessa semente. Galera, frutos podem ser classificados em simples e compostos. Tem várias classificações. Nessa aula eu vou falar só sobre os frutos simples e os compostos. Então, um fruto simples é, aqui nós temos, por exemplo, o fruto com uma semente. Como é o caso do pêssego aqui. Então, isso é um fruto simples. De um óvulo se formou uma semente. Então, quando o fruto só tem uma semente, quer dizer que apenas um óvulo foi fecundado. Quando um fruto tem várias sementes, quer dizer que vários óvulos foram fecundados. Então, aqui no caso do mamão, cada bolinha dessa aqui é um óvulo. Aí você tinha vários óvulos. Aí cada óvulo fecundado deu origem a uma semente. Igual na laranja. A laranja tem várias sementes. Cada semente é proveniente da fecundação de um óvulo. No tomate tem várias sementes. Cada semente dessa é proveniente de um óvulo fecundado. Tá bom? Aqui ó, o coco é um fruto simples com uma só semente. Lembra que eu falei que essa parte verde do coco é o fruto? Essa parte marrom aqui, que a gente encontra esse coco seco, é a semente. A bala do coco e a água correspondem a uma parte nutritiva que a gente chama de endosperma. Que é a reserva de nutrientes do embrião. Existem frutos que não possuem sementes. Porque são frutos que se formam sem ocorrer a fecundação. Esses frutos se chamam frutos partenocárpicos. Então, é um fruto que não se forma semente. Por quê? Porque eles são formados sem que haja fecundação. O exemplo clássico pra gente é a banana. Eu comentei em alguns turmas semana passada. Ah, professora, a banana tem semente? Sim. Tem e não? Ah, e aqueles pontinhos pretos dentro da banana? Aqueles pontinhos pretos são óvulos não desenvolvidos. São óvulos não fecundados. A banana não tem semente. A banana é um fruto partenocárpico, ou seja, um fruto que se formou sem que houvesse a fecundação. Sem que houvesse a formação da semente, tá? Então, aqui ó, fruto partenocárpico sem semente. Quem? Banana. Pontinhos pretos são o quê? São óvulos não fecundados. Não é semente, pelo amor de Tandara. Continuando aqui. Se o fruto se forma a partir do ovário, ele é chamado de fruto verdadeiro, tá? Por quê? Existem dois grupos de frutos. Os frutos verdadeiros e os frutos falsos. Os frutos falsos são chamados de pseudofrutos. O que é um pseudofruto? É um fruto que se forma de outra parte da flor que não é o ovário. Então, o pseudofruto não é o ovário que é comestível. Não é o ovário que se expande, tá? Então, o fruto verdadeiro se forma a partir do ovário. Pseudofruto se forma a partir de outra parte da flor que não é o ovário. Tem fruto que é formado pela expansão do pedúnculo. Tem fruto que é formado pela expansão do receptáculo, tá? Por exemplo, a maçã. A maçã é um pseudofruto. Por quê? Essa parte vermelha, gostosa, carnuda que a gente come, ela não é formada a partir do ovário. Aqui, ó, foi o receptáculo floral, a base da flor que se desenvolveu e se tornou comestível. Esse receptáculo tá envolvendo o ovário com as sementes dentro. Na realidade, na maçã, o fruto verdadeiro é aquele miolinho que a gente nem come, que a gente joga fora. Aquele miolo que fica ao redor da semente. Aqui, ó, vamos ver nessa imagem aqui, na hora que ela resolver aparecer. Imagem tá aqui, ó. Então, aqui, ó, é a maçã cortada ao meio. Essa parte que a gente come aqui, ó, é um pseudofruto. Por que que é um pseudofruto? Porque se formou a partir do receptáculo floral. O fruto verdadeiro é esse meio aqui, ó. Esse meio que envolve as sementes é o fruto verdadeiro. Como eu falei, é bem o meizinho, o miolinho que a gente joga fora. Nesse desenho aqui tá melhor pra ver, ó. Então, essa parte que a gente come é o pseudofruto, que é o receptáculo floral. E aqui, ó, essa parte interna é o ovário, tá? Que seria o fruto verdadeiro que tá protegendo ali as sementes. Um outro exemplo de pseudofruto é o caju. Vou ter que apagar aqui, porque tá tampando o meu caju. Então, para. Volta, 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 volta. Então, vou pôr aqui, ó, receptáculo. Já tá ali do outro lado, mas vou repetir, tá? E aqui, essa parte do meio, é o fruto. O caju também é um exemplo de pseudofruto. O que a gente chama de castanha é o fruto verdadeiro. É o ovário. Essa parte aqui, ó, é um pseudofruto. Por que é um pseudofruto? Porque essa parte carnosa do caju não se desenvolveu a partir do ovário da flor. No caso do caju, o que deu origem a essa parte comestível aqui, essa parte que a gente come, foi o pedúnculo floral, o talinho da flor. O pedúnculo floral se expandiu, formando o pseudofruto. O ovário fica exposto, é o que chamamos de castanha, dentro do ovário que tá a semente do caju. O morango também é um exemplo de pseudofruto. Também consiste numa expansão do receptáculo floral, tá? Esses pontinhos verdes que a gente vê aqui no morango, que a gente acha que é semente, na realidade não é a semente, são os ovários. Dentro desses ovários estão as sementes. Então, no morango, o fruto verdadeiro são esses pontinhos verdes, tá? Porque esses pontinhos verdes são ovários. E dentro deles estão as sementes. Semente. Comentei um pouquinho sobre semente na última aula, vou falar de novo. O que é a semente? É o óvulo modificado e desenvolvido. Assim que ocorre a fecundação, né? É o óvulo fecundado da origem a semente. No interior da semente, a gente tem quem? O embrião, beleza? Uma semente é formada por uma estrutura externa, geralmente rígida, uma espécie de uma casca que protege a semente, chamada de tegumento. Aí, aqui no interior do tegumento, nós temos uma estrutura chamada radícula, outra estrutura chamada caulícolo. Tem aqui o cotiledone, que é uma folha primitiva presente no interior da semente. Cotiledone é como se fosse uma folhinha, nem primitiva. É uma folha embrionária, tá? É como se fosse o próprio embriãozinho, tá? O cotiledone é uma folha embrionária, embrionária. E a maior parte da semente, ó, essa parte aqui todinha, é o endosperma, que é uma parte nutritiva. É uma parte que tem nutrientes que vai nutrir, literalmente vai fornecer comida, nutrientes para o embrião, até ele se desenvolver, se fixar no solo, né? Desenvolver as folhinhas e começar a realizar fotossíntese, tá? Então, essas são as estruturas de uma semente. Lembrando que uma semente é um óvulo desenvolvido, um óvulo fecundado, forma a semente. Aí, de novo, quais são as estruturas? Nós temos a parte externa, que é o tegumento. Já tá ali em cima, você vê aqui de novo, não. Tegumento ou casca, que é a parte externa. Cotiledone, folha embrionária. Tá aqui o cotiledone. Radícula. O que é a radícula? É a primeira estrutura a emergir quando o embrião germina. Então, quando você planta uma sementinha que começa a brotar aquela primeira folhinha, essa folhinha se chama radícula, tá? Então, a radícula é a primeira estrutura a emergir quando o embrião germina. Caulículo, tá? O que é o caulículo? É responsável pela formação das folhas embrionárias. Essas folhas embrionárias se chamam cotiledones. Beleza, Creuza? As angiospermas, elas são classificadas em dois grupos, de acordo com a quantidade de cotiledones presentes no embrião, tá? Então, elas são classificadas em dicotiledones e monocotiledones. As monocotiledones, elas se diferenciam das dicotiledones com relação a várias estruturas, desde o tipo de raiz, o tipo de nervura das folhas, a quantidade de pétalas, óbvio, a quantidade de cotiledones, a distribuição dos vasos condutores, que a gente chama de feixe vascular, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma tabelinha mostrando as principais diferenças entre mono e dicotiledones. Primeira coisa, monocotiledônea. A monocotiledônea é mono-21. A gente fala que ela só tem um cotiledone. Lembra que cotiledone é a folha primitiva. Dicotiledônea. Uma dicotiledônea, ela tem dois cotiledones, ok? Diferenças entre mono e dicotiledone. Primeiro, diferença com relação às sementes, tá? Na monocotiledônea, você só tem um cotiledone. Na dicotiledônea, você tem dois. Diferença contra as folhas, contra a nervura das folhas. Nas monocotiledôneas, as folhas têm nervuras paralelas, gente, aqui, ó, paralelas. Nas dicotiledôneas, as nervuras são ramificadas, ó. É só vocês olharem aqui, ó, você tem aqui ramificações nas nervuras da folha. Então, ó, primeira diferença, quantas folhas? Monocotiledôneas, folhas com nervuras paralelas. Dicotiledôneas, folhas com nervuras ramificadas, também chamadas de reticuladas. Com relação ao caule, nas monocotiledôneas, a distribuição dos vasos condutores no caule é irregular. Esses vasos condutores ficam espalhados, ó, você está vendo que tem um em cada canto, ó, tá bagunçado. Nas dicotiledôneas, você tem um arranjo regular dos vasos condutores na periferia do caule. Eles ficam no cantinho, eles ficam arranjados de forma regular e bonimitim apenas na periferia do caule. Beleza, o que mais? Com relação às raízes, nas monocotiledôneas, a raiz, ela é fascicular, chamada de raiz de cabeleira. É uma raiz mais superficial e bem ramificadinha, bem espalhadinha. Já nas dicotiledôneas, a raiz, ela é axial, também chamada de pivotante, ó, ela é bem profunda. Você tem uma raiz profunda, uma raiz maior, tá? E ela tem algumas ramificações, mas ela é mais profunda, não é superficial, não é essa raiz fasciculada ou de cabeleira, igual nas mono, tá? Com relação às flores, nas monocotiledôneas, as flores são trímeras, ou seja, apresentam pétalas em números de 3 ou seus múltiplos. 3, 6, 9, 12 e por aí sucessivamente. Nas dicotiledôneas, as flores são trímeras ou pentâmeras, ou seja, apresentam flores com pétalas em números de 4, 5 ou seus múltiplos, tá? Então, você vai ter 4 e os múltiplos de 4, 5 e os múltiplos de 5, e assim sucessivamente, né? Aí aqui eu trouxe dois exemplos de, um exemplo de cada, um exemplo de monocotiledônea, banana. A bananeira é um exemplo de monocotiledônea. Um exemplo de dicotiledônea, essa florzinha aqui, chamada de brinco de princesa, é um exemplo de dicotiledônea, tá bom? Então, as angiospermas são classificadas nesses dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aqui, ó, mais exemplos. Exemplos de monocotiledônea, o arroz, a cana de açúcar, as orquídeas, o abacaxi, são exemplos de plantas de angiospermas monocotiledôneas. Exemplos de dicotiledôneas, o feijão, a soja, a alface, a beterraba, são exemplos de dicotiledôneas. Dispersão das sementes. Para finalizar nossa aula aqui, vamos falar sobre a dispersão das sementes, depois a gente vai corrigir três atividades que eu enviei para vocês no plano de estudo, tá? Lembrando que dispersar é espalhar, esparramar, carregar, transportar a semente. Então, entre os principais dispersores, podemos citar o vento, a água e os animais. Quando a dispersão da semente ocorre pelo vento, ela é chamada de anemocoria. Quando ocorre pela água, ela é chamada de hidrocoria. E quando ocorre pelos animais, é chamada de zoocoria, respectivamente. A zoocoria é um termo amplo e utilizado para todos os animais. No entanto, alguns grupos específicos de animais dispersam sementes e recebem denominações específicas, tá? Como a gente já vai ver aqui no próximo slide. Por exemplo, se a semente é dispersada por peixes, esse tipo de dispersão recebe o nome de ichtiocoria. Se a semente é dispersada por répteis, saurocoria. Por pássaros, ornitocoria. Por mamíferos, mamaliocoria. Por morcegos, quirópterocoria. Por formigas, mimecocoria. Professor, eu tenho que declarar isso jamais. Só tem que saber que as sementes de um angiosperma, geralmente, são dispersadas ou pelo vento, ou por animais, ou pela água. Depende do fruto da planta. Se a planta tem um fruto carnoso, vistoso e atrativo, certeza que esse fruto vai ser dispersado por um animal. Se é um fruto seco que não atrai ninguém, ele vai ter que abrir uma hora para essa semente ser dispersada pelo vento, né? E se é um fruto que não atrai ninguém, não abre quando seco, mas tem uns ganchos, como um garrapicho, pode ser dispersado pelo animal também, tá? Então, existem algumas espécies de plantas que, além desse tipo de dispersão, ou pela água, ou pelo vento, ou por animais, elas liberam suas próprias sementes de maneira autônoma. O fruto seca e abre. Quando ele abre, ocorre uma espécie de explosão, jogando as sementes o mais longe possível. O que acontece, por exemplo, na mamona. Isso é um exemplo de autocoria, tá? Aqui algumas imagens. Ó, frutos carnosos, doces e atrativos são dispersados por animais, como aqui o cajabacate, abacaxi, isso aqui é um figo, figo, uva, maçã, caju, são atrativos, são adocicados, são comestíveis. O animal vai lá, come e dispersa, espalha a semente. Agora, olha aqui, carrapicho, tá? Esses frutozinhos aqui, ó, nenhum animal vai comer isso. Então, eles têm ganchos que a gente chama de carrapicho. Esses ganchos grudam no pelo dos animais e conforme o animal vai andando, vai voando, vai se locomovendo, ele vai dispersando esse fruto. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui, ó, é um fruto de uma planta africana, tá? Chamado arpagofitum. Essa planta tem esse fruto desse tamanho, esse carrapicho é um gigante, tem esse fruto gigante com ganchos. Esses ganchos vão grudar na pelagem das pernas de alguns mamíferos e vão espalhando de um lugar para outro, conforme o animal vai se locomovendo. Aqui, ó, se o fruto não é comestível de maneira nenhuma, não explode, ele tem que ter um outro atrativo, ele tem que ter uma outra estratégia para dispersar suas sementes. No caso aqui do dente de leão, ó. O dente de leão, quando o fruto seca, ele abre e as sementes do dente de leão, elas são plumadas, elas têm essas pluminhas que facilitam a sua dispersão pelo vento. Olha aqui no caso da paineira, a semente forma uma espécie de umas asinhas, tá? Ela tem umas pluminhas, elas vão flutuar. No caso da sâmara, a semente tem aqui também, ó, parece que ela é alada, tem essas asinhas que vão facilitar para que a semente flutue e seja transportada pelo vento. E dispersão pela água, como por exemplo o coco. O coco, o fruto dele é fibroso, que faz com que ele seja leve, que ele boie na água, tá? Você já viu que na região de litoral tem muito coqueiro na beira da praia. Esse coco cai na água, ele vai boiar, ele não vai afundar. Ele boia e ele vai ser transportado, dispersado para os lugares mais distantes possíveis. Beleza, criança? E por último aqui, ó, a autocoria. É quando eu falei que o fruto, ele dá um jeito de dispersar a sua semente sozinho. No caso da mamona, quando o fruto seca, ele literalmente explode. Ele abre com uma pressão muito grande, explode, espalha os frutos, as sementes, mais longe possível. Ele abre com uma pressão muito grande, espalhando as sementes a metros de distância da planta mãe. Beleza? Com isso a gente termina o conteúdo e vamos agora para a resolução dos exercícios, tá? A primeira questão fala o seguinte. O diagrama representa as relações filogenéticas, relações de parentesco entre as algas e os principais grupos de plantas atuais. Cada círculo numerado indica uma aquisição evolutiva compartilhada apenas pelos grupos representados nos ramos acima desse círculo. Por exemplo, o círculo 1 representa o embrião dependente do organismo genitor. Características comuns a todos os grupos, exceto o das algas. Os círculos 2, 3 e 4 representam respectivamente... Vamos olhar a árvore filogenética, tá? Tá aqui a árvore filogenética. O exercício já te contou que o círculo 1 representa o embrião. Então, as algas, elas são os ancestrais de todos os vegetais existentes hoje, tá? Um grupo de algas evoluiu e deu origem ao primeiro grupo vegetal, que são as briófitas. O que que surgiu aqui entre algas e briófitas? Um embrião. O exercício quer saber o que que é o número 2, o que que é o número 3 e o que é o número 4, tá? Isso aqui é uma relação filogenética. Então, o número 2 é uma característica evolutiva que surgiu entre as briófitas e as pteridófitas. Que característica evolutiva é essa? Vasos condutores, tá? Então, aqui, ó, entre briófitas e pteridófitas surgem os vasos condutores, aqui no número 2. Lembra que as briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares, beleza? Número 3, uma característica evolutiva que surge entre pteridófita e gimnosperma. O que que gimnosperma tem que pteridófita não tem? Sementes. E aqui o número 4, uma característica evolutiva que surge nas angiospermas. O que que um angiosperma tem que um angiosperma não tem? Aqui, ó, são os frutos, tá? E a gente pode colocar também as flores, vamos colocar aqui, ó, evoluídas, tá bom? Então, essa questão aqui, ó, é um cladograma, uma árvore filogenética, e ela pede pra gente identificar essas características evolutivas que surgem aqui nesses grupos vegetais. Tá aí a resposta, é só isso, não precisa de mais nada, beleza? Vamos pra próxima questão. Questão 2. Suponha que você tenha que classificar as angiospermas de uma reserva florestal, olha que chique. Sabe-se que a classificação leva em consideração o número de cotiledones da semente. Dependendo da época do ano, algumas plantas não apresentam sementes, ou se apresentarem, são muito reduzidas, sendo difícil observar se existe um ou dois cotiledones, pra saber se é mono ou de cotiledona. No entanto, é possível fazer a classificação pela observação de outras partes da planta. Observando o desenho ao lado, feito por alguém que tenha retornado da floresta, vamos ver o desenho, vamos ver o que a questão pega. Tá aqui o desenho. Com base nesse desenho, a questão tá pedindo pra gente classificar a plantinha em monocotiledônia ou dicotiledônia. Lembra que eu mostrei pra vocês as principais características. O que a gente pode olhar? Raiz, nervura da folha, distribuição dos vasos condutores e a quantidade de pétalas, beleza? Então vamos lá, com relação à raiz. Isso aqui não é uma raiz de cabeleira, tá? Isso aqui não é uma raiz de cabeleira, é uma raiz pivotante. Eu tenho aqui uma raiz principal, ó, e ela tem as suas ramificações. Então é uma raiz pivotante. Então vamos pôr aqui que a raiz é pivotante, beleza? Quem tem raiz pivotante de cotiledônia? Vamos ver mais uma coisinha, ó. Os feixes vasculares, os vasos condutores. Os vasos condutores, eles estão distribuídos na periferia, no cantinho. Essa é característica de quem? De cotiledônia. Beleza, ainda não tô satisfeito, professora. Tá, ó a nervura das folhas. A nervura das folhas, elas são retilíneas, tá? Elas são reticuladas, elas não são paralelas. E olha a quantidade de pétalas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela é pentâmera, tá? Tem cinco dentro e tem mais cinco fora. Então quem que tem flores com quatro ou cinco pétalas e múltiplas de cinco? Dicotiledônia. Então classifique a planta. Ela é uma dicotiledônia. Beleza, é uma dicotiledônia. Letra B. Descreva sucintamente três características que determinaram a sua classificação. Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro, raiz. Nós vimos que a raiz, ela é pivotante. Não é uma raiz fasciculada. A gente viu aqui que as folhas, as folhas têm nervuras. Como é que é o nome da nervura, gente? Eu até esqueci. Nervuras, eu vou colocar reticuladas. Reticuladas, tá? Reticuladas. Tá? E nós vimos também que as flores, vamos colocar, só pediu três? Flores. Nós vimos que as flores são pentâmeras. Ou seja, apresentam pétalas em número de cinco ou seus múltiplos. Todas essas características, raiz pivotante, folhas com nervuras reticuladas e flores pentâmeras de cotiledônia. A gente pode também colocar outra característica que a gente analisou, que foi o feixe vascular. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que o feixe vascular, ou seja, que a distribuição dos vasos condutores era periférica. Então, o feixe vascular, o feixe, o feixe foi ótimo. Feixe vascular periférico, os vasos condutores estão distribuídos na periferia do caos. Beleza? Próxima questão aqui, ó. As flores que se abrem à noite, como por exemplo a dama da noite, igual eu comentei no slide antes, em geral, exalam um perfume acentuado. Perfume acentuado que tá com dor, que é um cheiro que vara quarteirão. E não são muito coloridas, não, elas são pequenas e branquinhas. As flores diurnas, por sua vez, geralmente apresentam cores mais intensas, mais vibrantes. Relacione essa adaptação no processo de reprodução desses vegetais. Eu expliquei no slide anterior. Eu falei pra vocês que uma flor noturna, uma planta de polinização noturna, ela não precisa ter uma flor colorida, ter uma flor vistosa, uma flor chamativa. Porque à noite um polinizador não vai enxergar essa flor. Então, geralmente, plantas de polinização noturna, Então, plantas aqui de polinização noturna, Então, plantas de polinização noturna, elas são extremamente odoríferas, Ou seja, elas liberam bastante odor. São odoríferas, são pequenas e pouco coloridas. Porque o que vai atrair o polinizador à noite não é a cor, e sim o cheiro. Já as plantas de polinização diurna, o que vai atrair o polinizador é a cor da planta. Então, as diurnas são extremamente coloridas e grandes, tá? Essa seria a resposta dessa questão aqui. No próximo slide, eu coloquei uma respostinha bonitinha, mais organizadinha pra vocês, tá? Então, bora lá? Então, ó, resposta. As flores noturnas normalmente são brancas, pois no escuro é mais fácil atrair polinizadores pelo odor. Já as plantas que apresentam flores diurnas, costumam apresentar cores brilhantes, o que facilita a identificação pelos seus polinizadores, uma vez que estes, em geral, têm a capacidade de distinguir cores, tá bom? Então, foi o que eu acabei de falar, só que com palavras mais rebuscadas, beleza? Galera, essa foi a nossa aulite, tá? Finalizando aqui a questão das agiospermas, finalizando a questão da botânica, pras próximas aulas a gente vai pro reino animal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Façam aí as atividades direitinho, bonitinho. Beijos pra todos vocês, bocos amados, e até a nossa próxima aula.